Prebióticos são tipos de fibras, carboidratos não digeríveis que vão estimular o crescimento de bactérias benéficas no intestino. Esse tipo de fibra traz alívio para a prisão de ventre, reduz o risco de desenvolvimento de doenças gastrointestinais, regula a absorção de cálcio, diminui o risco de câncer de intestino, inibe a multiplicação de bactérias maléficas, de bactérias patogênicas, mas não é qualquer pessoa que lida bem com fibras prebióticas, principalmente aquelas fibras que estão nos suplementos. Além disso, a gente tem fibras prebióticas em alimentos, como o alho, as tâmaras, a uva passa, a chia, a batata yacon, o inhame, a biomassa de banana verde, a castanha de caju, aveia, cebola roxa, feijões, lentilhas, ervilhas, grão de bico, a ameixa, a alcachofra, a chicória, a maçã, o pepino. Mas se você não está se dando bem com esses tipos de alimentos, pode ser que você tenha síndrome do intestino irritável e precisa ser tratada, então marque uma consulta.